Hello, ideias! Tudo bem com vocês, amores? Tô com saudade que eu tava aqui no canal de vocês. Primeiramente, pra quem me acompanha lá no Instagram, sabem que esses dias eu andei recebendo uns produtinhos da linha Luquenzi. Uma linha de cabelo profissional, uma marca italiana, topíssima. Recebi a linha Efeito Liso. A linha é composta de seis produtos. E eu falei, meu, se o negócio for bom mesmo, real, funcionar no meu cabelo, eu vou levar pro canal, fazer uma resenha bacana, passo a passo, como que eu faço, como que eu uso cada produto e o resultado do meu cabelo. Logo que eu recebi, eu já comecei a testar num dia, porque eu sou dessas. Eu recebo negócio, eu gosto de testar pra ver se funciona real. E mostrar as minhas considerações finais, o que que eu achei da linha de cada produto. Então é isso, gente. Eu tô apaixonada. Então eu resolvi trazer pra vocês e já de cara, já venho trazer o passo a passo como que eu faço. Então bora comigo que eu vou mostrar pra vocês como que eu uso. Bom, gente, então vamos lá. Vou mostrar como que eu faço o processo de lavagem no meu cabelo. Eu já venho iniciando com o shampoo. Coloco na minha palma da mão pouca quantidade, porque essa linha rende demais. Venho esfregando todo o meu couro cabeludo em movimentos circulares. E no comprimento eu não passo o shampoo, tá? Só na raiz mesmo. Daí eu venho pela segunda vez e passo o shampoo na minha raiz. Eu só faço a aplicação do shampoo apenas duas vezes. Eu vi que já foi o suficiente pra limpar bem o meu couro cabeludo. Depois do shampoo, eu venho com a máscara de hidratação intensiva. Dá pra vocês repararem que ela é bem firminha, então é um sinal que ela hidrata super. Deixo agindo por 15 minutos, massageio bem e depois retiro. Depois da máscara, já vem o condicionador e vocês podem reparar que ele é bem consistente. Então eu uso pouca quantidade, só pra selar mesmo as minhas pontas. E aí deixa agir por dois minutos e depois já tiro. O importante é lembrar, gente, que muita gente confunde. Primeiro vem a máscara e depois o condicionador, tá? Essa é a ordem certa. Depois do processo de lavagem no chuveiro, eu venho com o Levin só uma gotinha, porque ele rende demais, rende muito. E passo só apenas nas pontas, no comprimento do meu cabelo. Na raiz não, pra não pesar e não deixar a minha raiz oleosa, tá bom? E aí, gente, eu já venho com o meu secador. Seco o meu cabelo normalmente. Eu só passo a mão, eu não faço uma escova mesmo. Eu seco bem, tiro a umidade e depois venho modelando com a escova apenas as pontas. Pra finalizar, o olhinho, ele é protetor térmico e tem ação de filtro solar. Eu uso só também uma gotinha e passo só no comprimento, selando todos os meus fios e dando definição no meu cabelo. Esse é o processo que eu faço dia a dia mesmo. A minha raiz ficou bem leve, a linha não pesou, não deixou oleosa. E o loiro ficou mega hidratado, brilhoso e alinhado. E eu espero que vocês tenham gostado do resultado. Então vamos pras considerações finais. Eu vou falar rapidinho o que eu achei de cada produto, tá? Bom, então vamos lá pro primeiro, que é o shampoo. Olha essa embalagem, gente. É a coisa mais fofa do mundo. E o cheiro que eu já falei milhões de vezes, que é maravilhoso. O que eu achei engraçado, eu bati o olho, eu vi que o shampoo é perolado e bem cremoso. Então eu falei, hum, minha raiz é oleosa. Será que vai pesar? Porque normalmente quando eu pego o shampoo que é peroladinho, pesa na minha raiz. E esse shampoo, vocês podem ver, ó, que a raiz ficou soltinha. Olha o brilho disso daqui. E eu observei no dia seguinte se ia ficar rapidamente oleosa. E não, gente. Manteve soltinho. E o cheiro, o cheiro também no dia seguinte se manteve. Então eu gostei super do shampoo. Lembrando que a linha toda, efeito liso, ela é composta de ácido lástico e pantenol. Pra quem não sabe, o pantenol é o mesmo componente do Bepantol. Bepantol eu sempre usava, fazia aquelas receitinhas que vocês mesmo devem conhecer. Aquela receitinha caseira, que a gente colocava o Bepantol na máscara. Então é ele que hidrata e nutre o nosso cabelo. É o diferencial dessa linha. Então ela deixa o nosso cabelo sem frizz, alinhado, liso e com brilho. Agora sobre as máscaras. O que eu achei interessante dessa linha é que ela vem com duas opções de hidratação. Uma, quando você tá naquele dia corrido, correria, não dá pra fazer aquela hidratação, deixar, tipo, agir no cabelo. Essa daqui é a Power Miracle, que ela age em 3 minutos. Daí você fala, ai, Maiara, eu quero deixar agir por 10. Gente, não tem necessidade, porque ela vai dar o resultado em apenas 3 minutos. E tem essa daqui, que ela é bem consistente. É uma hidratação mais profunda. E você tem que deixar agir por 15 minutos. Então é legal que você faça naquele dia que você quer fazer espadeio, que você tá tranquilo em casa. É essa daqui. E você consegue ver a consistência dela. Olha isso daqui, gente. Não cai. Eu vejo quando o negócio é bom, a máscara é boa, quando ela é bem consistente. Parece uma Ega massa. Tão grossinha que ela é. Então, eu gostei muito, porque veio essas duas opções de hidratação. Uma que você pode fazer mais intensiva, deixar agindo no cabelo. E a outra que é instantânea. Age em 3 minutos. Eu amei. E depois que eu fiz todo o processo, né, de lavagem e tal, eu vim com o Levin. Eu gostei muito do Levin, porque ele tem aquele processo termoativado. O bacana é que ele dá mais efeito. O calor da chapinha ou do secador. Eu não uso chapinha. Eu só uso secador. Mas, se você tá naquele dia que você tem uma festa pra ir, e você quer deixar o cabelo bem lisão, bem alinhado, ele vai ajudar a manter, por mais tempo, o seu liso. E vai dar esse efeito. Aí, depois, né, eu finalizei com o olhinho, que eu não consigo ficar sem. E a linha tem o olhinho. E eu achei interessante esse óleo, porque ele tem protetor térmico. Então, você pode usar antes ou depois de você usar o secador ou a chapinha. E ele tem filtro solar. Por exemplo, tem um dia, vai, que você vai pegar sol, piscina, vai pra praia. Você pode usar um pouquinho antes, que ele vai proteger seu cabelo. Às vezes, a gente esquece, né? É importante a gente cuidar do cabelo quando a gente vai tomar sol. Esse daqui, eu gostei muito, e ele não pesa. Na linha inteira, você usa apenas uma gotinha. Tanto do Levin, do óleo, do shampoo, porque rende muito. Então, é um sinal que a linha dura pra vida toda. Vai durar bastante. Então, é um investimento muito bom, porque a linha rende demais. Então, foi essas minhas considerações. Eu tentei ser o mais rápido possível, pro vídeo não ficar muito louco. Mas, eu espero que vocês tenham gostado. Gostado do resultado do meu cabelo. Como que eu tô cuidando agora. Só estou usando essa linha, porque deu super certo, real. E funcionou. Eu já gastei ovores de produtos caros. E que não deram resultado no meu cabelo. E essa linha deu super certo. Então, por isso, eu resolvi vir aqui. E mostrar como que eu faço. Como que eu tô fazendo no dia a dia. O que eu achei de cada produto. E espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Vou deixar aqui o link do site. Que você consegue acessar direto. Você tem acesso tanto a essa linha, que é feito nisso. Quanto outros produtos deles. Que tem outras linhas. E também vou deixar o meu cupom de desconto. Então, aproveita. Que o site já tá com desconto. E mais usando o meu cupom, você tem um descontinho aí. A mais pra vocês. Tá bom? Qualquer dúvida, pode comentar aqui. Ou mandar direto no Instagram. Que eu respondo vocês por lá também. Aproveita e se inscreve aqui no meu canal. E ativa o sininho de notificação. Pra você receber em primeira mão. Quando eu postar vídeo novo aqui. Beleza? Ah! E não esquece de dar o like pra mim. Que é muito importante. Então, muito obrigada. Você tem me acompanhado até o final. E até o próximo vídeo. Tchau!